O que é o Dr. Joaquim? O que é a crise que existia, que há muito tempo estava necessitando dessas ampliações, desse melhoramento, né? E eu digo sempre que o esporte é saúde e a gente tem que trazer, a gente tem que levar o esporte à nossa população, às nossas crianças, aos nossos jovens. Isso é uma forma de melhorar a sua saúde futura, né? E para nós da gestão é muito importante que a gente está cumprindo com mais uma ação realizada aqui nesse bairro, né? E outros e outros bairros terão com certeza futuramente. Parabéns pelo trabalho aí à frente, sendo um vice sempre muito atuante. Obrigado.